Daniel, eu peguei minha última paciente, foi uma jovem, até falei que iria comentar isso aqui na live, porque é um assunto que volta muito no meu consultório e na otorrino também. Que ela foi pra mim com uma tracheobronquite, né, um processo inflamatório e infeccioso, traqueia e bronquio, com tosse, secreção, e uso antibiótico, corticóide, enfim. Só que aí ela persistiu, depois desse quadro agudo, com um pigarro, né, com aquela gosma aqui, que faz com que ela torça, mas é uma torça até pra expelir aquela secreção que tá ali incomodando. E aí, né, eu fui investigar, já imaginava o que seria, mas fui investigar, né, até pra ficar tranquilo. E aí, um exame, inclusive, foi você que fez esse exame, né, a nasofibrolaringoscopia, a laringoscopia, principalmente, mostrou o tal do refluxo faringolaringeo, né, que a gente vira e mexe e encontra nesses resultados desses pacientes que têm pigarro. Aí, Daniel, eu gostaria de ouvir a sua opinião como otorrino-laringologista, né, quando o paciente vir esse resultado, assim, num exame de laringoscopia, edema, hiperemia, né, ali de laringe posterior, laringite posterior, suspeita de refluxo faringolaringeo. O que é, quais são as causas, ou qual a interpretação da otorrino pra esse tipo de alteração? Olha, Jorge, primeiro precisa ter um pouco de cuidado pra tentar separar as coisas, né, você vê que essa paciente teve um quadro de tráqueo bronquite infecciosa, né, provavelmente deve ter entrado com antibiótico, não usou algumas medicações pra poder sair da crise, e o próprio quadro agudo, ele vai gerar uma maior produção de muco, né. Eu sempre explico ao paciente, o quadro infeccioso, ele vai embora mais rápido, mas o quadro inflamatório que essa infecção trouxe, ele demora um pouco mais de tempo pra ir embora, pra se resolver. Consequentemente, há uma maior produção de muco na laringe, há uma maior produção de muco na traqueia, nos broncos, pós-inflamatório, pós-infeccioso, e isso vai gerar um pigarro, uma necessidade de limpar a garganta com tosse, muitas vezes até expelindo alguma secreção, geralmente mais clara nessa fase, tá. E no pós-tratamento tem algumas pessoas que têm uma tendência de ter a questão do refluxo, né, então já tá ali meio que no limite, aí precisou usar antibiótico, anti-inflamatório, medicações por um tempo maior, isso aumenta a acidez gástica, que aumenta a chance de refluxo, termina persistindo no quadro secundário, com tosse persistente, a sensação de ter um catarro sempre preso na garganta, a necessidade de estar sempre limpando, né, muitas vezes uma rouquidão intermitente, aquela rouquidão que aparece pela manhã, melhora ao longo do dia, no final da noite volta novamente, né, e o exame da videonasolaringoscopia é fundamental pra que a gente tenha uma noção dos diagnósticos diferenciais, certo? E os sinais de laringite posterior, né, às vezes até não é só a posterior, mas você se reparou, tem vários lá dos meus, anotando a quantidade de muco que tem na laringe. Sim, sim. O padrão inflamatório da laringe como um todo, esse muco que se acumula lá dentro, é importante pra gente definir, inclusive, a intensidade do refluxo. Sim. Então, aqueles casos que você olha assim, além da parte posterior, tá produzindo muito muco, inclusive na região de prega vocal, o que gera essa rouquidão com mais facilidade, certo? Sim. Lembrando que o diagnóstico de refluxo, né, refluxo faringularíndio, ele não é só pelo exame. Tanto é que a gente sempre vê achados do exame físico, do exame de vídeo, sugestivos, e tem os sintomas, né, então o conjunto dos sintomas e dos achados endoscópicos faz a gente suspeitar desse quadro e, consequentemente, indicar o tratamento adequado. Uhum, uhum. É. E fora o refluxo, você falou aí da questão, nesse caso específico, do processo infeccioso que foi tratado, ficou um processo inflamatório aí, tráqueolaringo, tráqueobrônquico, né, que isso aí perpetua um pouco a produção do muco, que pra o paciente ter um pouquinho de paciência, porque é aquela tossezinha pós, né, infecciosa, que a gente sabe que dura algumas semanas, tal. Mas, geralmente, além da possibilidade de refluxo gastroesofágico, né, identificado aí nessa possibilidade, nesse exame, quais as outras causas desse tipo de alteração, quando você enxerga esse tipo de alteração numa laringoscopia, além do refluxo gastroesofágico, assim, que pode estar ocasionando. Quais são as outras possibilidades etiológicas? De laringite, que vocês falam? É, de laringite crônica, que tá, né, no caso aí, você tá com a laringite que foi identificada ali, edema, tá inflamada, enfim, a laringe está inflamada, né? Isso. Pode ser o refluxo, mas pode ser o que mais? Olha, Jorge, quando a gente entra no capítulo, né, de laringite crônica, acho que tem pelo menos umas 50 doenças que podem estar causando, por exemplo, as doenças pré-neoplásicas, como neocoplasias, tumores iniciais, que causa aquela inflamação crônica, tem as causas infecciosas, tuberculose laríngea, né, mês passado até tive um caso muito sugestivo, que já tinha uns exames de imagem de tórax, sugestivo, já estava tratando, né, então, causam, ele veio, pra mim, pra avaliar uma rouquidão, pediu o exame, ele voltou na semana seguinte, já tinha avaliado com outro colega pneumologista, já tinha iniciado o tratamento, ele disse, opa, já temos origem pra essa lesão aí. Sim. Essa inflamação, essa placa branca espalhada, até que prova o contrário, é da tuberculose. Vai tratar, daqui a dois meses reavalia, certo? Sim. Tem outra, uma série de outras causas relacionadas à doença crônica. Tá vazio, né? Tá vazio, por exemplo, tem um grau que a gente chama de edema de Hayek, que é uma inflamação que acontece nas pregas vocais, causa um inchaço, uma rouquidão crônica, que faz, por exemplo, as mulheres ficarem com aquela voz mais grossa, né, mas aquela voz mais grave, né, mulher sabagista, e geralmente está associada a esse edema de Hayek. Mas tem múltiplas causas, né, a laringite crônica, mas esse aspecto mais posterior, né, dessa inflamação, com a paquidermia, aquele espessamento, a vermelhidão, é mais sugestivo da questão do refluxo mesmo. Mas tem outros tipos de inflamação, por isso a importância, né, às vezes o paciente, mas eu estou, e pode ser isso, eu disse, sem o exame, eu não tenho como saber o que é, o que não é. Sim, sim. Às vezes confunde, o paciente pensa, está tossindo, histórico do refluxo, quando você vai ver, tem uma drenagem, uma descarga posterior, está acontecendo da rinofaringe para a garganta lá embaixo e gerando a tosse, né. Isso a gente costuma ver muito em criança, aquelas adenoides crônicas, né, porque é resfriado, dá a secreção, a secreção desce na garganta e a tosse que não passa nunca. Sim, 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 sim. Eu, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, eu recebi agora, uma peça anatômica que eu comprei lá para o meu consultório, eu estou enfeitando o consultório, eu gosto dessas peças aqui, e aí eu peguei agora na portaria aqui do prédio, chegou agora, acabou de chegar, desembalei agora. Então, essa peça aqui, eu gosto muito, eu acho muito interessante, porque ela faz, ela mostra o nosso aparelho respiratório como ele realmente é, é uma via aérea única, né, então, o que acontece aqui em cima, muito da área da autorrino, Daniel cuida, vai repercutir aqui embaixo, né, então, o que Daniel falou aí, recentemente, agora, né, então, o paciente às vezes está com o processo aqui em cima, né, inflamatório, com presença de muco, e esse muco, principalmente se tiver adenoide, né, porque aqui tem a adenoidezinha aqui, aumentada, ela, esse muco acumulado, ele vai fazer isso, ele vai gotejar por trás, e vai vir pra cá, pra essa região. Então, isso que eu tô falando aqui na, com Daniel, da laringite posterior, justamente, é essa região aqui que Daniel faz, quando Daniel faz o exame, ele visualiza que essa região aqui da laringite está toda avermelhada, edemaciada, e com o muco, que é chamado de laringite posterior. E por que, aí Daniel tá falando do que aí? Que pode ter o gotejamento nasal posterior, nos quadros superiores, e a questãozinha do refluxo, por que? O esôfago, ele está por trás da laringe, né, então é porque essa peça não traz o esôfago, mas o esôfago, tá por trás da laringe, ele vai desinvocar aqui. Então, nos quadros de refluxo gastroesofágico, o conteúdo ácido pode chegar fácil nessa região, irritar essa parte da laringe, gerando esse quadro também, né, então aproveitando aqui a peça anatômica, pra mostrar, eu acho que fica mais fácil o pessoal entender. Esse foi mais um corte das nossas lives, espero que você tenha gostado do conteúdo, a gente faz esse material, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. Meu nome é Dr. Jorge Amado, sou médico pneumologista, atendo presencial aqui em Aracaju, e por telemedicina, para pacientes de toda a região, as regiões do país, eu vou deixar aqui embaixo, o contato da minha secretária, para maiores informações. Lembrando que temos o canal no Telegram, pulmão blindado, é um canal onde disponibilizamos diariamente, conteúdo educativo, sobre as doenças do aparelho respiratório, tipo asma, rinite, sinusite, pneumonia, tuberculose, enfim, então se você tem algum desses problemas, eu faço esse convite, para entrar no grupo, que vai ser muito interessante para você. Meu nome é Dr. Jorge Amado, sou médico pneumologista, e estou aqui para fazer você inspirar melhor todos os dias.